O começo depois do fim, capítulo 457, caçado, ponto de vista, Eleanor Levin, isso é uma pessoa. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi o que estava vendo. Não a mana vindo deles, mas eles estão liberando uma aura muito forte. Mas como? Então, este é o projeto secreto de Gideon, disse Caera ao meu lado, as palavras grossas em sua boca. Atirei a jovem de cabelo curto e dourado um olhar preocupado. Precisamos levar todos vocês a um curandeiro hesitante, ainda sem ter certeza do que esses alacrianos estavam pensando, acrescentei. Parece que a batalha está mudando. A coisa lagarto era tão rápida que já havia alcançado a rodovia, saltando seis metros no ar para passar por uma pequena confeitaria e pousar no aterro bem na frente de vários grupos de alacrianos que haviam alcançado os níveis mais baixos. Os alacrianos começaram a lançar feitiços, mas as muitas listras laranja, verde e vermelha ricocheteavam principalmente nas escamas cinzentas. A coisa, soldado. Eterno Ele deu um salto de três metros com facilidade, passando por um atacante para esmagar e perfurar um escudo. Mais coisas estranhas e um tanto grotescas surgiram, e logo um pequeno exército estava varrendo os alacrianos das ruas. Eu provavelmente deveria ter sentido alívio, ou até mesmo glória pela vitória, mas na verdade tudo o que senti foi um leve mal-estar, que tomou conta da minha cabeça e me deixou tonto. Procurando lá dentro, percebi que havia esgotado mais mana do que pensava. Dentro do meu corpo, cinco esferas de mana queimavam intensamente, cada uma situada em uma interseção primária dos meus canais de mana. Peguei uma dessas esferas, que havia cuidadosamente reunido e guardado dentro de mim. Quando minha consciência tocava alguém, ela se transformava em mana pura, que então corria pelos meus canais e entrava no meu âmago, revitalizando-me. Meu controle sobre Kaira aumentou. Vamos, precisamos encontrar a mamãe. Boa está com ela, espero que ainda esteja no Eartborn Institute, onde a deixei. Estamos quase lá. Mas meu guardião Kaira olhou por cima do ombro, de volta na direção em que apareceu originalmente. Por sua vez, lancei um olhar penetrante para o resto do nosso grupo. Os dois garotos alacrianos carregando a garota inconsciente de cabelo curto dourado, Maíla, e a própria Kaira, que mal conseguia ficar de pé mesmo com a mana que odeia ela. Eu sabia que poderia condensar mana em uma espécie de liteira para carregar a amiga dela, mas já seria uma jornada difícil. Teremos que enviar alguém quando chegarmos ao Instituto Kaira assentiu relutantemente e eu comecei a me afastar com cautela, conduzindo o grupo de alacrianos em direção ao abrigo e, com sorte, a minha mãe. Não tínhamos ido muito longe quando um dos pilotos, este em uma besta de mana de pelo trateado, muito parecido com o urso, com o torso aberto, mas envolto em uma barreira transparente, com o interior sustentado por uma estrutura de metal azulado, avançou em nossa direção. Felizmente ele me reconheceu, embora eu não tivesse certeza de como ele poderia ver com o pano coberto de runas em seus olhos, e rapidamente aceitou que eu havia feito prisioneiros o grupo de jovens alacrianos feridos e cansados, antes de partir novamente. Chegamos ao nível do Eartborn Institute, não muito longe de seus portões, e fiquei surpreso ao vê-los fechados. Ainda apoiando a maior parte do peso de Kaira, gritei para os guardas. Ei! Abra, feri prisioneiros que precisam alcançar o emissor, Alice Levin. Um anão com barba preta aparada e nariz chato e torto espiou-o por uma fenda para flechas, seu elmo raspando nas laterais da abertura estreita. O Eartborn Institute está bloqueado, Eleanor. Não posso abrir as portas até que o próprio Lorde Carnelian libere o bloqueio. Fiquei boquiaberto com o guarda, cujo nome era Bulgermoth. Minha mãe ainda está aí. Ele empalideceu. Eu a ouvi gritando mesmo através das portas internas. Acredito que era a sua intenção se juntar à luta, ou pelo menos sair para utilizar suas habilidades como curandeira, mas ela foi pega quando o Lorde Nascido da Terra trancou o palácio. Virei-me para olhar para os meus prisioneiros. Embora a maldição deles não tivesse sido desencadeada pela derrota, eu não podia ter certeza de que eles ainda não eram uma ameaça ou que eles próprios não estavam em perigo. Meus olhos deslizaram deles para onde mais pilotos de bestas de mana estavam lutando à distância, empurrando os alacrianos para trás e caçando-os pela cidade. Talvez isso não importasse. O projeto secreto de Gideon parecia ter sido um sucesso e, embora a batalha ainda não tivesse sido vencida, não demoraria muito. Ainda assim, eu não conseguia me livrar do nó que se formou em meu estômago. Existe algum outro lugar onde possamos ir? Maila perguntou, sua voz baixa. Enola precisa de ajuda. Ela é. Haverá um ou dois emissores em Lodenholt, respondi, sabendo que não parecia totalmente confiante. Podemos conseguir chegar ao palácio, se a luta não for tão ruim. Seriz, disse Caera, sua voz rouca de dor e fadiga. Devíamos encontrar Seriz. Ou Lyra. Eles precisam saber tudo. Eles podem acabar com a luta. Lembrando-me da presença dos dois poderosos alacrianos, que eram aliados do meu irmão, procurei pelos sinais de sua batalha apenas para perceber que não conseguia mais senti-la. Ativando a primeira fase da minha vontade de besta, usei os sentidos de uma besta guardiã e examinei a cidade. Seguindo os sinais de onde os magos poderosos haviam entrado em confronto, senti as assinaturas de Mana distantes, mas silenciosas, dos magos do núcleo branco. Lance Bairon os levou para alguns dos túneis laterais. Eu apontei. Lá, onde essa barreira está completamente destruída, Caera fechou os olhos e franziu a testa com concentração. Eu mal consigo sentir nada. Estou muito fraco. Os nervos me dominaram como as garras das feras de Mana mecanizadas que agora lutam contra os invasores alacrianos por toda a cidade, mas eu os afastei. Minha própria vida e a vida daqueles que me seguiram dependiam de eu manter a cabeça fria. Como não fazia sentido implorar a Bojermud, em vez disso inspecionei as paredes lisas de pedra do pátio externo do Instituto Eardor. Tinham pelo menos 6 metros de altura, sem ranuras ou imperfeições para se segurar. Não havia como trazer Caera ou a garota ferida. Lá estavam os bunkers recém-instalados, mas teríamos que percorrer toda a cidade para alcançá-los. E mesmo que o fizéssemos, haveria algum emissor lá. Enola precisava de ajuda imediatamente. Temos que fazer alguma coisa, o garoto de pele escura, Vale, pensei que o tivessem chamado, disse, tenso como um arco esticado. Não podemos simplesmente ficar aqui e esperar que um lado ou outro decida nos atacar. Ninguém vai atacar você, eu comecei, mas minhas palavras se transformaram em um grito. Quando o fogo escuro de repente choveu do ar, espirrando contra as paredes externas do Eardor Institute. Eu criei uma barreira de mana branca brilhante ao nosso redor e sete conjurou uma barreira abaixo da minha. O que senti o fogo queimando minha mana como se estivesse vivo dentro de minhas veias de mana. Sou o Firi, Caera engasgou. Ela estava procurando freneticamente na caverna pela fonte do feitiço. Mas quem? Cerrei os dentes com tanta força que doeram, dedicando toda a minha concentração para manter a barreira no lugar. As chamas negras, fogo da alma, continuaram queimando em pequenas manchas mesmo enquanto eu absorvia um segundo dos reservatórios de mana, e foi apenas devido à barreira secundária de sete que não fomos engolfados. Foi o feitiço mais poderoso que já senti e nem sequer foi direcionado a nós. As chamas estavam chovendo sobre metade de Vildorial. Em um nível abaixo de nós, observei enquanto pelo cinza de um rosnador ereto e espinhoso, que era sustentado por uma complexa estrutura exoesquelética de aço azulado e peças mecânicas que eu não conseguia descrever, se dissolvia sob as chamas. As barreiras translúcidas de mana que envolviam o piloto desapareceram e então as chamas consumiram o piloto também. O traje e o piloto desabaram, nenhum dos dois se movendo novamente. De repente, a chuva ardente cessou e eu soltei o escudo com um suspiro. Houve várias explosões ao mesmo tempo, e três das passagens em voltas em pedra que saíam da cidade explodiram para dentro com uma chuva de pedras e poeira. Soldados vestidos de preto e carmesim de alácria começaram a aparecer em grupos de três e quatro. Fiquei boquiaberto com Kaira e os outros, mas pude perceber pelas expressões deles que eles estavam tão surpresos quanto eu. Os soldados que pilotavam os trajes de bestas de mana começaram a se desviar da rota dos primeiros alácrianos e voltaram em direção aos recém-chegados, mas até eu pude ver que eles estavam lutando para se organizar. Esta nova onda de inimigos estava mais organizada e dedicada à luta, e eles não mostraram nenhuma inclinação para se libertar da defesa e entrar na cidade. Em vez disso, levaram a luta diretamente para qualquer Dicáteans que avistassem. O mais próximo dos túneis abertos ficava apenas um nível abaixo de nós, e os alacrianos já estavam se espalhando pela estrada. Estaríamos presos com as costas contra os enormes portões de ferro e não havia como chegar aos bunkers agora. Precisamos voltar para cima, em direção ao palácio, eu disse, finalmente decidindo um rumo. Se evitarmos a rodovia, provavelmente poderemos ficar longe do avanço das forças e do pior dos combates até estarmos quase lá. Enquanto falava, estendi a mão para Bo, ligando para ele mentalmente. Saber que mamãe estava segura dentro do Airborne Institute me deu confiança para convocá-lo para longe dela, e o grande urso guardião apareceu ao meu lado com leve estalo. Eu o arranhei entre os olhos. Obrigado, grandalhão. Ele rugiu, então os seus pequenos olhos escuros pousaram perigosamente nos outros, além de caerá. Eles recuaram nervosamente. Virei-me para conduzi-los de volta à caverna, mas três grupos de batalha alacrianos já haviam se separado e marchavam rapidamente em nossa direção. Atrás deles, duas das máquinas bestiais de mana atingiram as linhas de frente da força maior. Você são meus prisioneiros e sua missão nesta cidade acabou. Se você tentar escapar, não terei escolha a não ser matá-lo, eu disse, tentando adicionar um nível de ferocidade à minha voz que eu não sentia. Caera de repente me pegou pelo braço e começou a marchar na direção dos outros alacrianos. O que você está fazendo? Eu se bilei nervosamente. Boa rugiu, eriçado. Ela me lançou um olhar. Apenas brinque, ela disse pelo canto da boca. A súbita hostilidade não se estendeu ao seu tom de voz. Estabilizei minha respiração, confiando nela completamente. Você aí, quem está no comando desta força? Caera gritou quando os soldados alacrianos ainda estavam a quinze metros ou mais de distância. Não há sinal do nosso alvo aqui. Reporte ao seu comandante. Estamos recuando. Uma mulher baixa e gorda que poderia ter sido confundida com uma anã olhou para os chifres de Caera. Um sangue vritre entre os rebeldes e traidores. Isso é uma surpresa. E uma pena. Não importa, no entanto. Eu tenho minhas ordens e você tem as suas. Faça o seu maldito trabalho ou o alto soberano irá acendi-lo como uma vela, não é certo? Eu fiz meu trabalho, insistiu Caera, segurando-se com firmeza, sua presença imponente apesar do cansaço. O sinal precisa ser enviado. Lance Arthur Levy não está, espere um segundo, a mulher interrompeu, seu foco se concentrando em mim. Seus olhos passaram entre mim e Boa, depois se arregalaram. Você capturou um de nossos alvos. Como você fez isso então? Em vez de esperar por uma resposta, ela olhou para o homem ao lado dela, um mago magro com um fio, usando vestes de batalha escuras com ombreiras carmesim e forro de corrente vermelho sangue aparecendo. E ela, não é? A irmã. Ela até pegou o urso, como disseram. Senti meus olhos se arregalando antes que pudesse me conter. O que? Isso é. A mulher disse, praticamente gritando. Entregue-a. Nós a entregaremos diretamente ao ceifador. Meu Zikaera olhou para mim e foi pego de surpresa. Eu dei o menor dos acenos. Girando, soltei meu braço de seu aperto, tirei meu arco do ombro, puxei e atirei na garganta do soldado inimigo antes que suas sobrancelhas terminassem de subir. Um escudo de vento tingido de verde envolveu meu alvo quando o homem magro lançou um feitiço, e minha flecha explodiu contra ele. Caera avançou, suas mãos lançando chamas negras. Ao mesmo tempo, ela se transformou em diversas cópias fantasmagóricas de si mesma, cada uma delas desenhada em fogo cinza. A mulher robusta levantou os punhos enluvados para se defender, mas Caera reapareceu bem na frente dela, e sua mão em volta em chamas perfurou o escudo e envolveu a garganta da mulher. O fogo negro não queimou a carne da mulher. Em vez disso, quase parecia que estava sendo puxado para dentro de seus poros. O soldado soltou um suspiro sufocado. Um punho enluvado atingiu o peito de Caera. O cabelo azul balançou como uma bandeira quando Caera foi jogado para trás, um escudo secundário apareceu tarde demais para ajudar a amortecer o golpe enquanto Seth lutava para reagir a tempo. Caera caiu no chão com força, sua respiração saindo em um suspiro de dor. Eu me esquivei de uma explosão de som contundente, joguei fora três pequenos discos de mana condensada, coloquei em um rolo e me levantei com uma flecha de luz dourada contra a corda do meu arco. Caera lutou para se levantar quando a flecha atingiu no peito. Ele derreteu contra seu corpo e envolveu-a, dando-lhe uma camada protetora de pura mana. O robusto soldado alacriano já estava no chão, fogo negro dançando em sua boca, nariz e olhos. Eu podia sentir a mana queimando em sua carne. Boa soltou um rugido retumbante e atacou. O escudo amaldiçoou e começou a recuar. Meusric era a garota viva, se possível, mas não hesite em matá-la, se necessário. Vários dos outros alacrianos avançaram, com armas em punho e feitiços preparados. Os discos de mana explodiram, fazendo os dois atacantes restantes e um conjurador voarem enquanto os escudos lutavam para reagir. Boa atacou o conjurador caído, que só foi salvo por um escudo brilhante de pedra negra que formava uma cúpula sobre eles. Uma criatura alada passou por cima, mergulhando no caos e jogando os alacrianos restantes de lado. Os dragões. Eu pensei, meu coração na garganta. Mas não era um dragão. Nem era uma fera. Pelo menos, não inteiramente. A forma mecânica de besta de mana tinha pelo menos 3 metros de altura e parecia um grifo ágil apoiado nas patas traseiras. Asas de pena cinzaço se abriram para os lados como foices e, enquanto girava, as penas cortaram uma barreira de rajadas de vento e depois o fino escudo atrás dela. A forma empunhava uma enorme espada laranja brilhante em uma garra dianteira, que derrubou um atacante cambaleante. O grande alacriano parecia infantil perto da enorme máquina, e sua lâmina imbuída de mana parecia um brinquedo de criança. O aço faiscou e o braço do atacante cedeu um momento antes que o aço quente e brilhante separasse sua carne do ombro ao quadril. Uma bola de relâmpago brilhante brilhou nas penas cinzentas e voou para longe inofensivamente. Uma asa se virou para bloquear uma bola fumigante de gelo negro e pontas de metal. Enquanto a máquina girava, via através do revestimento de mana transparente onde costumava ficar a garganta da fera para a mulher dentro dela. Embora seus olhos estivessem cobertos pela mesma faixa de seda gravada com runas que eu tinha visto nos outros pilotos, eu ainda a reconheci. Claire Bladeiart Eu a vi pelos laboratórios enquanto trabalhava com Gideon e Emily para testar meu feitiço. Eu não a conhecia, mas sabia sobre ela, especialmente como seu núcleo havia sido destruído anos atrás, durante o ataque à Academia Chirus que fez com que Arthur fosse preso pelos lances. Mas vendo a se mover agora, eu não teria imaginado que ela não tinha magia própria. Ela lutou como um aumentador de núcleo prateado. Com as garras de sua garra livre, ela abriu um conjurador inimigo e depois fez uma espécie de pirueta no ar. No final do giro, várias penas foram lançadas de suas asas como flechas. Alguns acertaram as duas barreiras conjuradas pelos escudos inimigos, mas mais acertaram em cheio, derrubando três dos magos inimigos em um único ataque. Uma mulher em volta em uma armadura de pedra e metal conjurada e espinhos se jogou nas costas de Claire e socou com os punhos pontiagudos na barreira de mana que cobria partes da parte inferior de suas costas expostas, que podiam ser vistas através de uma malha de aparelhos mecânicos. Afastando o horror da luta, enviei uma flecha de pura mana através do olho do último atacante. Ela ficou mole e caiu em cima de Claire, que começou a passar pelos alacrianos restantes com eficiência brutal. Quando o último escudo caiu e a cúpula de obsidiana desabou, as mandíbulas de Boio fecharam-se sobre o crânio do último mago com ruído úmido, então ele voltou para o meu lado, farejando o ar com cautela enquanto olhava para Claire. Ela, por sua vez, estava examinando nossos arredores. Aparentemente decidindo que era seguro o suficiente no momento, ela virou o rosto a dunco do grifo para mim. Eleonor Levin. Você não deveria estar aqui, disse ela. Sua voz estava abafada e distorcida, quase como se ela estivesse falando comigo debaixo d'água. A cabeça do grifo mudou ligeiramente, então o rosto de Claire apontou para Caera, que ainda estava ajoelhado. E lá de Caera de Noir. Você provavelmente também não deveria estar. Vocês dois seriam alvos prováveis. Para o inimigo esses magos, indiquei o campo de cadáveres, disseram que estavam procurando por mim. Claire assentiu uma vez, bruscamente, o bico de sua máquina cortando. Então precisamos levar você para um lugar seguro. Eu posso carregar você, mas só você. Eu me machuquei, eu me apressei em dizer. Esses dois precisam de curandeiros imediatamente. Se você pudesse nos guiar até o palácio, ajudar a nos proteger, nós poderíamos. De repente, Claire estava girando e levantando sua lâmina para desviar um golpe que eu nem tinha previsto. A onda de choque me derrubou e caí de costas com força suficiente para tirar o ar dos meus pulmões. Quando olhei para cima, me vi na beira de uma cratera que havia sido destruída na rua em frente ao Instituto Airborne. Claire estava de bursos no centro da cratera. Uma mulher com cabelo branco puro e chifres pretos estava sobre ela. Os olhos escuros da mulher estavam cheios de desgosto, enquanto ela considerava a combinação de besta de mana orgânica e mecanismos mágicos que a sustentavam. Através das manchas transparentes de mana ao longo da parte de trás do torso, pude ver Claire lutando por dentro. As mesmas chamas negras de antes envolviam uma das longas espadas curvas da mulher. Ela levantou a lâmina sobre a forma em defesa de Claire, então a abaixou com um clarão de fogo escuro. Clãe. O vento soprou em meu cabelo com a força do golpe e a náusea ameaçou me dominar. A espada em volta em fogo pairava trinta centímetros acima da nuca de Claire. Uma lança carmesinha apareceu abaixo dela, retendo o golpe. Lance Bairu segurou o cabo da lança com as duas mãos, e um raio azul brilhante percorreu a superfície da armadura que cobria seus braços tensos. A mulher olhou para ele com olhos avermelhados. Quando ela falou, sua voz estava carregada de cansaço. Pela morte da minha irmã, vim reivindicar várias mortes em troca, como me é devido. Vou começar com o seu, senhor do trovão. Bairu um gruminil enquanto empurrava a espada dela para cima e para longe, forçando-a a recuar um passo. O mal gera um mal, foi-se. Você não pode esperar viver uma vida de morte sem que essa mesma morte acabe encontrando você. Ela mudou sua postura para algo um pouco mais cauteloso, e começou a circular ao redor dele para ter um caminho livre em nossa direção. Mal? Ela zombou, cansada. O alto soberano quer o núcleo de Arthur Levin, mas eu não dou a mínima para nada disso. Levin matou Viesa, e por isso estou obrigado pela honra a matar a irmã dele. Depois disso, todos esses azura podem engasgar com seu próprio sangue, pelo que me importa. O pé traseiro de Bairu se mexeu e uma pedra estalou embaixo dele enquanto ele avançava, empurrando a lança carmesim para frente em vários golpes rápidos. A foi-se que presumisse Hermesli bloqueou e contra-atacou com a espada ardente, mesmo quando sua segunda lâmina ficou em volta em linhas cortantes de vento negro. Esta segunda espada disparou e o vento negro escupiu o ar ao nosso redor. Eu me enrolei em uma bola onde estava, instintivamente empurrando mana para fora para formar uma bolha prateada. O bombardeio de cortes e golpes rasgou minha mana em pedaços em um instante. Uma presença pesada e peluda se abateu sobre mim, empurrando-me para a rua. O metal gritou ao ser rasgado e algo pesado atingiu o chão com força suficiente para fazê-lo tremer embaixo de mim. Não consegui abrir os olhos, mas senti cada liberação de mana como um golpe físico no peito. Grunidos de dor, gemidos desesperados e gritos de medo surgiram ao meu redor, mas eu não conseguia me mover nem um centímetro enquanto o fogo mágico rasgava a rua em pedaços. Isto não são as relictomes, pensei com desespero repentino. Se eu morrer aqui, não vou simplesmente sair de um portal para tentar novamente. O pensamento desesperado pareceu minar minhas forças e apertar meus pulmões, tornando impossível recuperar o fôlego. Eu não poderia lutar contra foices, cervos ou espectros como Arthur. Eu nem era tão forte quanto Claire e Oca era. E eu nunca ficaria tão forte se morresse encolhido no chão, o medo bombeando dentro de mim a cada aperto doloroso do meu coração. A dor de Boa vazou através da nossa conexão compartilhada. Meus olhos se abriram. Através do pelo desgrenhado de Boa, pude ver sete encolhido por perto, seu foco em segurar um escudo em torno de Valen e Enola, ambos deitados imóveis no chão. Maíla estava rastejando para longe de nós em direção ao local onde os portões do Eartborn Institute haviam desmoronado sob o peso do fogo mágico de meus e... Deixe-me levantar, Boa, temos que nos mudar. Eu gritei, lutando para me libertar. O peso pesado e o pelo denso diminuíram e eu corri em direção às sete e aos outros. Agarre o garoto, ordenei ao meu companheiro enquanto absorvia outro de meus reservatórios de mana armazenados em buia mana em meu corpo. Boa agarrou Vale, levantando-o como uma mãe pantera, carregando seus gatinhos enquanto eu jogava Enola por cima do ombro e estendi a minha mão para Seth. Ele olhou para ele pelo que pareceu uma eternidade, então agarrou e deixou-se puxar para cima. Caera estava na minha frente, levantando Maila e passando um braço em volta de seu ombro para que ela pudesse suportar o peso da menina mais nova. Estremeci quando uma sombra caiu sobre mim, mas quando olhei para trás, encontrei Clare, manchada de sangue, mas de pé novamente, com as asas bem abertas enquanto tentava nos proteger por trás. Ir! Ela gritou, pressionando uma enorme garra contra minhas costas. Instintivamente, meu olhar percorreu o mecanismo que ela pilotava. Ele estava gerando sua própria barreira de proteção por dentro, mas a potente aura de mana que emitia estava enfraquecendo a cada segundo, à medida que lâminas de vento a atacavam. Sem ter certeza de que funcionária, empurrei minha própria mana, visando o núcleo da máquina, um núcleo de besta, presumir, e muito poderoso. Minha mana infundiu o núcleo da besta e a aura da máquina se intensificou. Não houve tempo para pensar sobre os detalhes, e eu drenei mais uma de minhas reservas de mana e apreciei meu passo, alcançando rapidamente Maíla e Caera enquanto tentávamos fugir para o agora aberto pátio externo do Eartborn Institute, que seria pelo menos nos dê algum abrigo da batalha rápida que acontece atrás de nós. Uma força de anões preencheu a lacuna coberta de poeira onde antes ficavam os portões do Instituto. Dentro, dentro! Bolgermude gritou, acenando para nós. Seth me lançou um olhar incerto e eu empurrei suas costas, incitando-o a seguir em frente. Todos nós começamos uma corrida manca, movendo-nos entre as fileiras de anões com as armas em punho. Eles se posicionaram na abertura depois que passamos, a magia zumbindo ao redor deles enquanto se concentravam em feitiços defensivos. Do lado de fora dos portões desmoronados. Lance Bairon se moveu como um raio, e Mesurri respondeu como um tornado de fogo e vento negros, suas trocas pouco mais do que um borrão de movimento tingido de mana que nem mesmo meus sentidos aprimorados conseguiam acompanhar. Diante de tamanho poder, os muros altos pareciam um pouco confortáveis. Nós nos amontoamos atrás dos anões, sozinhos no centro do grande pátio árido que levava ao Instituto e a nossa casa ali. Valen se mexeu quando Bo o colocou no chão e sentou-se, tonto. Coloquei Enola ao lado dele com mais cuidado. Ela ainda estava inconsciente, a pele pálida e úmida. Maíla e Seth correram para administrar todos os cuidados que pudessem aos seus amigos. Não ousei desperdiçar nenhum momento do breve adiamento e comecei a absorver mana. Ao ativar minha forma mágica, eu poderia puxá-la mais rapidamente e apressar sua purificação. Mas só tive momentos antes de uma trombeta soar, ressoando por toda a caverna, parecendo sair das próprias pedras e enchendo o ar com uma tensão creptante. Esse é o sinal de que a cidade foi limpa, disse Seth sem fôlego, olhando ao redor como se esperasse que uma explicação se manifestasse na poeira. Pelo menos para aqueles de nós que vieram com Seris, eles deveriam começar a sair da cidade agora. Maíla soltou um suspiro de alívio que se transformou em dor. Ela estendeu a mão e agarrou desajeitadamente a parte inferior das costas, que tremeluzia com exibições visíveis de luz. Kaera agarrou o rosto da garota com as duas mãos, forçando Maíla a olhar para ela. Isso não acabou. Os parâmetros da missão mudaram. Você precisa se retirar da cidade e aguardar novas ordens, mas é um prisioneiro de guerra. Pense nisso, garota. Maíla fechou os olhos com força, uma expressão de intensa concentração em seu rosto. O resto de nós assistiu sem fôlego até que, alguns segundos depois, a luz creptante ao longo de sua espinha desapareceu. Gritos da linha de guardas anões chamaram minha atenção quando uma linha de vento cortante do vazio colidiu com eles, rasgando a pedra, mas errando qualquer um deles enquanto Bairon conseguia desviar parte da mana. Minhas mãos taparam meus ouvidos com trovão seguinte, e meus gritos apareceu em um flash de luz que deixou a imagem de uma lança carmesinha impressa em meus olhos. Após o flash, o mundo pareceu ficar verde e eu pisquei, tentando me livrar da imagem residual. A névoa verde que agora obscurecia minha visão apenas se adensou, até que os anões quase desapareceram de vista. Foi quando a gritaria começou. A tonalidade verde não era um efeito colateral do clarão, mas um gás nocivo que se acumulava densamente e engolia nossos anões defensores. Enquanto eu observava, a pele exposta começou a escurecer, depois formar bolhas e explodir em furúnculos sangrentos. Um por um, eles arranharam seus rostos, olhos e gargantas antes de desabar. Da névoa, caminhando descuidadamente por entre seus restos mortais, surgiu uma criatura que parecia ter surgido de meus pesadelos mais profundos. Ela tinha membros finos que se projetavam em ângulos exagerados como uma aranha. Cabelos finos, úmidos e verde pântano grudavam nas laterais de seu rosto mal formado, e farrapos de pano escuro estavam praticamente colados em suas costelas salientes. Retentor R. B. Vraisset gaguejou. Apesar do terror, ele conjurou um escudo entre nós e a mulher horrível. Ela mostrou os dentes no que poderia ter sido um sorriso maligno, depois passou a mão com garras no ar. O escudo quebrou e Seth soltou um suspiro de dor. Kaera ficou entre nós e o retentor. Chamas fantasmagóricas dançavam ao longo de seu corpo e no chão ao seu redor. A criada inclinou a cabeça e cheirou como uma fera selvagem de mana, inspecionando Kaera com cautela. Enquanto eu a observava se mover, o reconhecimento despertou em minha mente. Ela parecia com o servo que Tessia havia lutado em Elenoir, e com o irmão dele, aquele que Bo e eu havíamos matado. Com um grunhido bestial, o retentor se lançou para sua esquerda, cortando suas garras no ar. Kaera se dissolveu em chamas sombrias, que se separaram quando Mana Cortante cortou onde Kaera estivera apenas um instante antes. Houve um brilho prateado e raios de fogo negro foram lançados em Bivrai. A criada os afastou e seus olhos escuros se voltaram para o resto de nós. Bo o atacou com um rugido, mas ela o pegou pelo focinho com uma mão, girou com a rapidez de um ataque de cobra e o arremessou para longe usando a força de seu próprio peso e impulso. Eu saquei e atirei, minha flecha dourada quase partindo o cabelo desgrenhado de Bivrai antes de atingir Bo e envolvê-lo em uma barreira protetora apenas um instante antes de ele colidir com a torre de guarda e ser engolido por uma avalanche de pedras. Claire, elevando-se sobre o retentor em sua monstruosidade mecânica, desceu a lâmina laranja brilhante em um arco. Bivrai saiu do caminho, mas Claire gerou uma asa, as penas afiadas se espalharam, a ponta atingindo diretamente o pescoço de Bivrai. O retentor mergulhou sob o ataque, rasgou as garras na perna esquerda da máquina, que estava coberta de pelos e tinha uma pata como a de um leão mundial, e então expirou um jato de bile ácida que grudou na máquina onde quer que ela tocasse e começou a comer. Na barreira de mana Observei isso com um olho só, procurando a melhor oportunidade para ajudar. Com o outro olho, eu examinava os arredores, tentando acompanhar meus companheiros e a luta além dos portões. Ceta estava encolhido sobre os outros, seu escudo envolvendo todos eles em uma cúpula de mana. Caera brilhou pelo campo de batalha, escondida dentro de suas chamas ilusórias e enviando lanças de fogo da alma nas costas de Bivrai. Tentei não olhar para o grupo de anões, incluindo Bojermud. Eles estavam todos mortos e seus cadáveres eram uma visão horrível. Houve uma onda de mana do traje de grifo de Klaire. Suas asas bateram, levantando a alguns metros mar. Enquanto ela evitava um corte em sua garganta, então a espada enorme explodiu com um calor seco que eu podia sentir a nove metros de distância. A aura do traje tornou-se subitamente visível como uma luz cinza oscilante emanando de dentro dele, e um eco laranja da lâmina o seguiu enquanto ele se movia. Eu soltei minha flecha de mana. Ele se dividiu em dois. Os dois se dividiram e depois se dividiram novamente, e a barragem resultante afundou na pedra sólida dos ladrilhos do pátio. Klaire desceu em um borrão laranja e cinza. Bivrai começou a se afastar, então o campo de flechas começou a explodir ao seu redor, desequilibrando-a. Tanto a espada quanto a garra que a segurava se engancharam no ar quando entraram em contato com a mana que reveste a pele cinza de Bivrai, então o aço quente chiou através da carne, dos músculos e dos ossos quando a espada se alojou no ombro de Bivrai. O retentor deu um grito desumano quando uma nova de mana verde venenosa explodiu dela. Klaire foi lançada voando para trás, de ponta a ponta, e caiu amontoada, com as asas emaranhadas. Lentamente, Bivrai se endireitou. Ela olhou para o sangue negro escorrendo de seu ferimento e então pareceu descartá-lo. Uma lança de fogo negro avançou sobre ela, mas ela a desviou de volta para Caera, cujas chamas ilusórias haviam desaparecido, e Caera foi forçado a saltar para fora do caminho. Bivrai focou em mim novamente. Correr! Gritei para quem quisesse ouvir, mas não segui meu próprio conselho. Em vez disso, dei um passo em direção à Criada, aparentemente calmo, na esperança de manter sua atenção em mim. Mas em vez de me ouvir, Seta estava correndo para a máquina besta de mana desmoronada. As barreiras de mana que ajudavam a unir a construção haviam desaparecido e não havia mais qualquer indício de uma aura emanando do núcleo da besta de mana dentro dela. Mas Claire ainda estava se movendo dentro do mecanismo de bruços. Puxei a corda do meu arco e conjurei uma flecha contra ela. Você tinha dois irmãos? Eu perguntei, tentando ganhar tempo. A cabeça da mulher horrível virou muito para o lado enquanto ela me olhava em silêncio. Acho que os conheci, continuei, meus membros tremendo ligeiramente. Minha amiga, Tessia, matou um. O retentor. Ela é o legado agora. Bivrai fez uma careta e começou a caminhar em minha direção. Talvez você não saiba, eu disse, resistindo à vontade de dar um passo para trás. Mas seu outro irmão eu o matei, não tecia. Ela parou, seus dedos em garras se contraindo. Impossível. Você é um mosquito. Kaera mudou-se para Valen e Enola e os arrastou para o mais longe possível do combate. Set estava ajudando Claire a se desvencilhar da máquina, ambos envoltos em seu feitiço de escudo. Atrás de Bivrai, Bo se livrou dos escombros, seus pequenos olhos saltando de mim para o retentor e vice-versa. Seu desejo de atacar queimou com raiva em minha mente. Talvez, mas me provei muito difícil de derrotar até agora, bruxa flecha voou com zumbido suave da corda do meu arco. Bivrai fluiu para longe dele, sem mover os pés, mas contorcendo o torso para evitar o golpe. A flecha explodiu logo atrás dela, e Bo avançou através do mana branco, atingindo Bivrai por trás. Eu acertei com outra flecha de barreira no momento em que as garras dela surgiram para morder seu lado, e suas mandíbulas se fecharam em seu ombro. Puxando o meu último reservatório de mana, aflouchei flecha após flecha, forçando-as a ficarem cheias de mana para que explodissem ao redor dos pés e da cabeça de Bivrai, sabendo que não poderia causar muito dano, mas mantendo-a desequilibrada o melhor que pude enquanto corria para Caera. Um zumbido ressonante veio da mana infundida nas portas de madeira que levavam ao próprio Instituto Eartborn, e elas se abriram com força suficiente para quebrar a fachada. Dezenas de anões saíram com o estrondoso grito de guerra e começaram a lançar feitiços e armas contra o retentor. Presa nas mandíbulas de Boio, ela não conseguiu evitar a bateria de ataques, e pequenos ferimentos apareceram por todo o seu corpo retorcido. O alívio tomou conta de mim, embora não por causa dos reforços. Acima das cabeças do pequeno exército de soldados terráqueos, perto da parte traseira do longo hall de entrada, sendo contido por Ornfeus terráqueos, pude ver minha mãe. Seus olhos se fixaram nos meus e senti sua angústia como um soco em volta do meu coração, mas também alívio-lhe, mais importante, até confiança. Naquele instante de conexão, todas as suas emoções pareceram inundar-me, e senti a mesma explosão de confiança que senti quando Boio me infundiu sua vontade. Seth e Claire chegaram às portas, enquanto Caera apoiava Valen com um braço e colocava Inola no outro ombro. Virando-me para enfrentar a batalha, seguia atrás dos outros através das fileiras de anões, enquanto continuava a lançar flecha após flecha, algumas visando o retentor, outras fortificando Boio, que estava absorvendo o peso de sua fúria. Eu estava na metade da sala de entrada e ouvi minha mãe gritando por mim quando a parede do instituto explodiu. Tudo era pedra voadora, aço e fogo. Perdi a noção de cima e de baixo e minha visão ficou branca enquanto a dor anulava todos os meus outros sentidos. Piscando rapidamente, procurei ao meu redor, tentando entender o que havia acontecido. A poeira subfocava o ar e relâmpagos estalavam no chão, através do qual uma espécie de trincheira havia sido escavada no chão de ladrilhos. Pequenas fogueiras negras queimavam em todos os lugares que eu olhava. Os soldados terrestres estavam espalhados pelo chão como bonecos de pano abandonados. Em uma cratera do outro lado da sala estava a Lance Byron. Alguém se mexeu ao meu lado e olhei para ver minha mãe parcialmente coberta de escombros. Caera já estava de pé, mas estava flácida, sua assinatura de mana muito fraca novamente. Eu não tinha certeza de onde os outros estavam. Uma esmagadora assinatura de mana se aproximou. Virei-me em direção à fonte, onde toda a frente do Instituto Eartborne havia sido destruída. Uma silhueta flutuava na poeira, um braço segurando o outro, a postura da figura parecia cansada, mesmo suspensa no ar. À medida que ela avançava, seus olhos escuros ficaram claros, e a ceifadora meus de estava olhando para mim, e apenas para mim.